Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém A lista liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sou o M&M Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Eu sou o M&M 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 Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Se ele não te quer De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Se ele não te quer De mulher pra mulher Supera O início Foi assim Terminou Pra terminar Cada um Pro seu lado Não precisa ligar mais Só foi eu Quem terminou E quem foi largado Não me espera Eu sei que minha ideia Até ela começar Seguir a dela De domingo pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no almoço Que eu tava Eu tava Eu morria de raio E ela tava Mais um minuto A cada vez que eu olhava O ciúme não tava Batendo Tava dando voltada Eu implorei Pra voltar Que ela me matou Na unha Dizem que eu tava Sorteiro Eu tava Sorteiro Porra Eu implorei Pra voltar Não me manda Embora Sou preso Na sua vida Era só Me ganhou de provisória Vai ter que me aceitar De volta E do meio Que eu tentando Eu só ia Pra onde ela tá Cada vez no almoço Que eu tava O canal Eu não ia de raio E ela tava Mais um minuto A cada vez que eu olhar O ciúme não tava Batendo Tava dando voltada Eu implorei Pra voltar Que ela me matou Na unha Dizem que eu tava Sorteiro Eu tava Sorteiro Porra E implorei Pra voltar Não me manda Embora Sou preso Na sua vida Era só Liberdade Pra estar Vai ter que me aceitar De volta Eu implorei Eu implorei Pra voltar Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar De volta Mais uma do DJ Ives Respeito Embaixador Bem-vindo Fique à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamas na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo Fique à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamas na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem hora Olha o sorrinho Respeita meu povo Do interior Bebê Isso todo Meu parceiro Luan Estilizado Sou no que tu queria Bem-vindo Fique à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamas na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo Fique à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamas na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora toma uma Aqui pra curtir não tem hora Galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora toma uma Aqui pra curtir não tem hora Boteco Boteco Teresina 26 de setembro Aracaju 23 de maio Boteco Fortaleza 6 de junho Respeitar meu povo Respeitar meu povo Respeitar meu povo Só no que tu queria Só no que tu queria Vai ser um velho Meio jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Eu estou com S.T. Salgade Cheio de balada Nasce vida Fazer uma delas Que eu sou Cê tava na cama Tem um DJ Tocada sua voz Falando que ama Eu estou com S.T. Salgade Cheio de balada Nasce vida Mas em uma delas Tem um show Cê tava na cama Tem um DJ Tocada sua voz Falando que me ama Acessão Não é assim Não é assim Não é assim Quem é assim Anor Inscreva-se Luísa e Malvino Iseref Vicião Cê estou com S.T. Salgade Mas você deve ter Jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Da vida de solteiro Que a sonhada Não é assim Cê estou com S.T. De saudade Cheio de balada Nasce vida Mas em uma delas Tem um show Cê tava na cama Tem um DJ Tocada sua voz Falando que me ama Cê estou com S.T. Salgade Cheio de balada Nasce vida Mas em uma delas Tem um show Cê tava na cama Tem um DJ Tocada sua voz Falando que me ama É só com S.T. De saudade Cheio de balada Nasce vida Mas em uma delas Tem um show Cê tava na cama Tem um DJ Tocada sua voz Falando que me ama Cê estou com S.T. De saudade Cheio de balada Nasce vida Mas em uma delas Tem um show Cê tava na cama Tem um DJ Tocada sua voz Falando que me ama É só com S.T. De saudade Cheio de balada Nasce vida Mas em uma delas Tem um show Cê tava na cama Tem um DJ Tocada sua voz Falando que me ama É só com S.T. De saudade Olha o solinho Primeiro de agosto Tem boteco Do Gustavo Lima Natal É hoje que ele paga Todo o mal Que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal Que ele te fez Cabelo ok Marquinha tá ok Sobrancelha tá ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero Do teu ex E brota no bailão Pro desespero Do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal Que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal Que ele te fez Cabelo ok Sobrancelha ok Maquiagem tá ok A unha tá ok E brota no bailão Pro desespero Do seu ex E brota no bailão Pro desespero Do seu ex E brota no bailão Pro desespero Do teu ex E brota no bailão Pro desespero Do teu ex Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessas Nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas Nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do teu ex E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter E uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter 15 de agosto, tem boteco do Gustavo Lima, Salvador A volta da APB Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama dando meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete A galatinha doi, bom de papo, fui tirando nela Não devorou muito e a gente ficou Falei que a de empresário tinha uma high looks Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro, velho e um coração E nos meus beijos, quem diz, ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama dando meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama dando meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galateador, bom de papo, fui chegando nela Não devorou muito e a gente ficou Falei que a de empresário tinha um arraio lux Nas minhas ventinas ela que editou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou No final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete A CIDADE NO BRASIL Ainda estou cedida a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu ache alguém pra lhe fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou cedida a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu ache alguém pra lhe fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceitos Pensamentos Absurdos 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 Caiu o meu mundo Ainda estou cedida a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra lhe fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos Loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho disse não Ainda estou cedida a falta de você Ainda estou cedida a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra lhe fazer feliz E que era tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Que me queira Bem